Olá gente tudo bem hoje vamos de live divertida vou abrir uma porta para nós ver como que tá nosso dia dia muito quente ótimo dia para assistir medusa pitilata no youtube bora 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 mas antes das nossas surpresas diárias não deixe de assistir o vídeo até o final bora 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 vamos curtir mandar aquele like maroto compartilhar com amiguinho inimigo bora 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 agora vocês estão vendo aí eu vou vai começar o vídeo com o nosso papá tá na hora do papá 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 tá na hora do papá 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 vamos papá bem gostoso pamedus ficar bem forte aí o nosso papazinho de uma cheiradinha uma cheiradinha mas eu não vou comer agora porque tá muito quente deixa para mais tarde tá bom galera aí agora vou guardar o potinho que esse dão já sabe se deixar aqui eu como esse potinho né E aí você já sabe o que vai acontecer depois né e eu tenho que ficar de castigo né porque eu faço arte aí eu tô boazinha hoje preparada só alegria diversão hoje eu vou ficar atrás eu vou pra ver o que que ele vai fazer e que ele vai aprontar meu deus do céu que agora bora 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 tira aí o que será que vai acontecer meu deus do céu bora 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 Opa, ele foi pegar mais comida Mas eu acho que não é pra mim, não Fruta não é pra mim, deve ser pros meus vizinhos Olha ali, eu tô ouvindo só com o rabinho do olho, hein Ai, ai, ai Que delícia Meu Deus do céu Será que vai sobrar alguma coisa pra mim? Será? Pensa aí, galera, será que vai sobrar? Olha que não, lá vem ele Maçãzinha, não é pra mim Certeza que é pros meus vizinhos Tô adorando, todo mundo tem que comer, né Mas você já sabe, não pode filmar eles, né Porque o canal é só eu, né Agora o vovô vai fazer o que? Imagina o que vai acontecer E eu levou o pratinho lá pra cozinha Meu Deus do céu E agora o que vai acontecer? Vai colocar o celular de novo no suporte Ai meu Deus do céu O que vai acontecer? Ai meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu Bora, bora, bora Ai meu Deus do céu Ai, vai lavar o quintal Por isso dizer longe Pronto Já lavou E agora eu vou sair Porque você sabe que eu fiquei lá dentro Quietinho Enquanto ele lavava o quintal, né Meu Deus do céu E aí vamos Agora que ele jogou água no quintal todo Vai passar o rodo Belezinha Pelo menos aqui na área do piso Pra mim fica belezinha Fresquinho Deitadinha aqui Só de boa Tiri-tiri-tiri-tiri Opa Cadê eu? Tô aqui Tô aqui Vim aqui só pra dizer O quanto eu gosto de você Meu Deus do céu O que é essa bagunça? Meu Deus do céu Lá vai eu vou Eu vou ficar aqui olhando Porque o vídeo é pra mim hoje Só falar de mim Eu queria brincar na rua Mas tá muito quente O sol Queima minha patinha Porque a rua deve tá fervendo Deve tá uns 50 graus Na sombra Lá na rua Meu Deus do céu A temperatura aqui marcada Depois vocês veem em cima Na tela Ai meu Deus do céu Tiri-tiri-tiri Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Pra tentar comer a minha ração. Fazia tempo que eles não apareciam. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos, vô. Não deixem eles comer a minha ração. Já espanta de uma vez. Porque eu sou tímida, né? E eu tenho medo deles, né? Meu Deus do céu. Vamos lá, vô. O que vai acontecer, vô? Vamos lá. Pronto. Cadê eles? Já sumiram. E eu vou ficar aqui, belezinha. Vou me chamar. Você sentou aqui. Eu vou ficar aqui do ladinho dele. Belezinha. Que aqui tá mais fresquinho. Porque o chão tá bem molhado. É, olha só como que é. Já secou até aqui. Tão calor que tá, hein? E não faz tempo não, hein? Não faz nem 10 minutos que ele lavou o quintal. Meu Deus do céu. Tiririririririririririr... Tiririririririririririririririririririririr. Gente, vocês adivinharam o que que eu comi ontem? Aliás, o que eu não comi? Deixa aí. Não deixaram comentário muito bom, não. Ninguém acertou, pelo visto, hein? Você que não deixou comentário, diga lá o que é. Pra ver se você lembra ainda do negócio Se não, dá uma assistidinha no vídeo de ontem E vê o que aconteceu Tá bom, galerinho? Muito, muito legal aquele vídeo de ontem Eu papei todo o pão Todos aqueles pãos E deixei só o negócio pra fora lá, hein? Meu Deus do céu, que eu não quis comer E aí vocês vão vendo, né? Que, meu Deus do céu Eu vou deitar aqui um pouquinho, cuidar da casa, né? Vou falar que tem Surpresa logo, logo na minha casa, hein? O que será que vai acontecer? Meu Deus do céu Opa, espantou alguém aqui Ah, mas eu já volto Tá bom, galerinho? Foi minha mãe que me chamou Queria atrapalhar o set de filmagem Meu Deus do céu Mas eu não posso ficar saindo assim No meio da gravação, né? Eu não sei se eu fico aqui Se eu fico ali Que é o lugar que tá menos quente Meu Deus do céu Ninguém merece, hein? Poderia dar uma chuvinha melhor, né? Pra tirar esse abafo da temperatura, né? Pra dar uma refrescada Seria bom demais, hein? Meu Deus do céu Quanto calor Mas eu prefiro calor Assim, é bom que eu tomo uns banhinhos Vou dar de vez em quando Jogo uma água em mim, né? E no frio não dá pra fazer isso, né? Porque vocês já sabem, né? Como que é, né? Vou ficar aqui no fresquinho Que é melhor Tá bom, galerinha? Mas vamos ainda, né? Por hoje é só Até amanhã No próximo vídeo do canal Bora, bora, bora Não esqueça de compartilhar De curtir Mandar pra aquele amiguinho Esperto E pra aquele inimigo também Bora, bora, bora Tchau Fica com Deus Até amanhã No próximo vídeo do canal Tchau Tchau Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Do, 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 do.